Tu sabe aqueles filmes que o bandido inventa milhões de armadilhas e a heroína escapa de todas sem nem suar? Foi assim, meu jantar cabeça, escapei de todas, eu sou um escândalo! Não, foi um sucesso! Ainda houve boatos de que eu tava na pior. Se cê tá na pior... Porra! É isso aí, Puguenta. Eu sabia que tu ia tirar de letra, porra.